Quem ama clássicos e animais da Disney, não pode perder o filme A Dama e o Vagabundo, live action que está no Disney+. É o filme mais fofo que você vai poder assistir nesse streaming. Nesse fim de ano aqui, minha mãe assistiu, minha avó, minha sobrinha, todo mundo se emocionou, inclusive o Elvis, né Elvis? Como sempre, eu tenho algumas novidades pra falar pra vocês. Vamos lá! Mais uma live action que vai emocionar todo mundo. A Dama e o Vagabundo. Desenho de 1955 sobre a cachorrinha Lady, da raça Cocker Spaniel, que tem uma família, é rica, mimada, mas acaba tendo a vida transformada após o nascimento de um bebê. Dizem para ela que quando o bebê entra na família, o cachorro sai. E o encontro dela com um vagabundo, um cachorro sem raça definida, que vive nas ruas, gosta da liberdade, mas que ao mesmo tempo vive sozinho e dá duro para não ser pego pela carrocinha. O que vai acontecer quando esses universos se interlaçarem? Estou lhe respondendo, não sei. Não sei. Não sei! É muita fofura e além deles a gente tem outros personagens caninos muito interessantes. Como a Jaqueline, que vive posando para retratos e pinturas. O velho faro, que tem um olfato comprometido, mas que se julga um experiente farejador. E o casal, voa e pegue, que sempre se metem em confusões por conta de comida. O filme traz muitas cenas clássicas que a gente vê no desenho, que muita gente achou que seria praticamente impossível a gente conseguir trazer numa live action. Como aquela cena do macarrão, em que ele está tendo aquele jantar romântico e os cachorrinhos acabam comendo macarrão e dão um beijinho. Isso também acontece na live action, que vale a pena a gente conferir. Algo que ajudou a dar muita emoção para o filme, é que o cachorro ator que dá vida ao vagabundo tem uma história bem semelhante à do personagem. Na vida real, ele se chama Monte. É um cachorro sem raça definida. Na verdade, dizem que ele é um TRE misturado com algum outro cachorro. Tem dois anos e, assim como o vagabundo, viveu nas ruas durante um tempo. E lá, enfrentou todos os problemas de ser considerado, entre aspas, um cachorro de rua e chegou a ser enviado a um local onde sacrificam animais. Mas Monte foi resgatado pelo Centro de Serviços de Animais do Vale Nesidia, em Las Cruces, no Novo México. E foi enviado ao abrigo Halo Animal Rescue, no Arizona. Foi lá que o treinador Mark Forbes, que fez parte da equipe do filme, o adotou e acabou descobrindo uma estrela. Monte era amigável, brincava com todos, lampia e adorava chamar atenção. Ele também mostrava tranquilidade em respeitar comandos, como sentar, parar e andava bem com a guia. O dono do abrigo diz que sabiam que estavam considerando transformá-lo em uma estrela de Hollywood. Mas não foi revelado sobre qual projeto se tratava. Monte participou de testes de elencos secretíssimos para viver o vagabundo. E passou. Aliás, eu vou roubar isso aqui. Quem diria que aquele cachorrinho que estava abandonado na rua e que quase morreu, poderia ser uma estrela da Disney? E tem mais. No filme norte-americano, ele foi dublado por Justin Terrokes, que é ex-marido da atriz Jennifer Aniston e que tem uma verdadeira paixão por animais. Na versão brasileira, ele foi dublado por Dlaigeles Riba. Assim que o bebê aparece, o cachorro precisa sair. E mostra o olhar dos cães sobre o comportamento humano, o afeto que eles têm, a cumplicidade, o amor envolvido, ao mesmo tempo em que há o abandono, o preterimento ao chegar uma criança, a carrocinha e os maus tratos. Aliás, falando sobre abandono e adoção, o filme traz uma importante mensagem sobre esses assuntos. Afinal, muitos deles precisam ser adotados e que estão em abrigos. Eu mesmo, eu não compro animais. Eu adoto justamente por não ver um animal como produto. Dizem que ele é o melhor amigo do homem, né? E amigo a gente não compra. Vocês também devem querer informações sobre a Lady, a nossa dama. Bom, ela é uma cachorrinha da raça Cocker Spaniel e o nome dela, na vida real, é Rose. Muito fofa, né? E ela foi muito paparicada. Não é por acaso que ela foi dublada pela atriz Tessa Thompson, que é ninguém menos que a Valkyria dos Vingadores. E na versão brasileira, foi dublada por Tarsila Morim. Deve pensar que conhece os humanos, mas não conhece os meus humanos, tá bom? Eles nunca me deixariam viver nas ruas. Não de propósito. A dama contou com algumas dublês para o filme. Uma delas foi adotada pela atriz Yvette Nicole Brown. Com todo o sucesso, os cachorrinhos tiveram uma viagem muito especial para promover e divulgar o filme. Eles foram à Disneylândia e aproveitaram a visita para conhecer o Pluto, outro cachorro famoso da empresa. Muitos simpáticos, eles até posaram na frente do castelo da Cinderela. Gente, é muita fofura. Vejam só essas fotos. Algo bem curioso sobre o filme, que deu toda uma magia diferente, é que, diferente do que aconteceu no Relião, que tudo foi computação gráfica, dessas vezes eles trouxeram, como a gente está falando, cachorrinhos de verdade que ajudaram a dar aquele brilho no olho, né? Dar aquelas emoções que, para muita gente, faltou no filme do Relião. Nesse, a dama e o vagabundo, não faltou, porque todos os bichinhos estavam ali reagindo de verdade e que a gente acaba amando mesmo, né? Mas eu, particularmente, também amo o filme, a live action do Relião. Para mim, não ficou faltando nada, não. Mas eu sou um suspeito para falar porque eu amo o filme, né, gente? O filme traz algumas diferenças do desenho? Sim, algumas. Mas nenhuma atrapalha também, na minha opinião. Elas acabam dando uma linguagem nova, autoral e até deixando alguma magia diferente da Disney. Além de algumas delas serem justificadas, né? Porque o filme original se passou na década de 50 e a gente está fazendo, né, uma nova versão em 2020. Então, nada mais justo do que ter alguns ajustes, né? O primeiro encontro da dama e do vagabundo é diferente. No desenho, ele simplesmente aparece no quintal e conversa com a dama e os amigos. Já no filme, a dama pensa que está falando com o faro do outro lado do portão, mas é o vagabundo que está lá e que acaba respondendo e sendo descoberto depois. Outra diferença é que o vagabundo é muito namorador no desenho e desperta ciúmes na dama. Uma característica que não aparece na live action. Tanto é que agora a Peggy não dá mais bola pra ele, ela é parceira do Bull. Há também um tapa que a dona da Lady dá nela no desenho, o que foi cortado na live action. Afinal, nada a ver mostrar batendo em animais, né? O personagem Joca saiu do filme, mas entrou no lugar dele a cachorrinha Jaqueline. Muita gente sentiu falta dele, com mau humor, na inteligência, mas acho que a presença da Jaqueline trouxe outros elementos que conseguiram contribuir com o filme. Também incluíram mais artistas negros, algo que no desenho não havia nenhum, o que foi uma mudança muito positiva. E houve também uma mudança na música dos gatos, porque a do desenho tinha um quê de xenofobia com pessoas asiáticas. Daí mudaram tudo. Somos, olha se é possível. É, esse lugar precisa de umas alterações. Lamentável. Existem algumas regras. Mesmo assim, eu tenho algumas críticas pra fazer, principalmente em relação ao gato, porque toda vez que a gente fala sobre algum filme sobre cachorro, os gatos são colocados como se fossem inimigos, rivais, vilões e tal. E isso também acontece, é reforçado em A Dama e o Vagabundo. E a gente sabe, principalmente quem tem gato, que os gatos também... Errou! Que os gatos também são muito fofos, são dóceis, são amigos, são parceiros, companheiros, que não merecem essa fama de vilão. E ainda assim, no desenho, acho que os gatos são mais debochados. Eles são mais divertidos do que o da live action. É uma opinião minha também. Eu entendo que a música foi trocada, porque ela beirava a xenofobia, muita gente criticou, então por isso que eles alteraram. Mas acho que a musicalidade da música do primeiro também estava mais interessante, apesar do conteúdo, a gente não aceitar mais os tempos de hoje. Agora vamos falar sobre outras atuações e dublagens. Entre os personagens humanos, temos o ator Thomas Mann, como o Jim Querido, aquele que acolhe a Lady. Ele é dublado por Silas Borges. A Kiersey Clemons, como a querida. Ela é dublada por Victoria's Curl. Adrian Martinez, como dono da carrocinha. Elliot, a dublagem é de Junior Nanette. A Yvette Nicole Brown interpreta a tia Sarah. E no Brasil, foi dublada por Amélia Gomes. O F. Murray Abraham, de Amadeus de Homeland, foi responsável por servir o icônico jantar. Já entre os animais, a personagem Peggy foi dublada em inglês pela cantora Janelle Monnet. E no Brasil, por Letícia Soares. A Jacqueline recebeu a voz Ashley Jensen. E no Brasil, de Viridiana Benassi. O Faro foi dublado por Sam Eliott e por Antônio Morno. O Bola foi dublado por Benedicte Hong. No Brasil, foi Fábio de Castro responsável pela voz. Os gatinhos Davon e Rex foram dublados por Nate Rocket Wonder e Roman Gian. No Brasil, foram Pedro Caetano e Vitor Moresco que fizeram e dublaram a canção. Então, gente, como vocês estão vendo aqui nesse vídeo, a gente teve uma presença especialíssima do Elvis. Esse cachorro lindo, meu amor. Eu adotei ele há 15, 16 anos atrás. Eu estava querendo um cachorrinho novo. E fui atrás de adotar o cachorro. E fui num pet shop que tinha sido abandonado pela dona dele. Fazia vários meses lá. E a moça do pet shop falou assim, olha, se você quiser pegar, você pega, mas se a dona vier buscar por causa de qualquer outro motivo, você vai ter que devolver. Daí eu peguei ele, torcendo para que ela não quisesse ele de volta, porque eu tinha deixado ele e nem nunca vieram procurar mesmo. E ele é um cachorrinho muito de boa, muito amoroso. E quando a minha sobrinha Valentina nasceu, até queriam, falaram assim, ah, que vai ter que dar o cachorro embora, porque ele vai poder morder ela e tal. E ao contrário, ele era um super protetor da Valentina. Quando tinha o bercinho dela, ele ficava na porta, não deixava ninguém aqui, não era da família entrar. Ou seja, não tem nada a ver assim, quando vem um bebê, tem que trocar o cachorro para fora. Ao contrário. E eu sempre queria deixar essa mensagem de adoção, porque tem muitos cachorros que estão precisando ser adotados. E muita gente está comprando, né? E a gente sabe que a fêmea, ela acaba sofrendo bastante. Então, nessa possibilidade, procura sempre adotar um cachorrinho que ele vai ter muito cachorrinho que vai ser muito feliz e vai fazer a sua casa muito feliz. Ele adora receber um carinho, ele adora ficar assim junto com todo mundo. Ele é um cachorrinho mimado, viu? Ele seria o damo. Se tivesse um filme, seria o damo. É, viu o que ele fez que é? Ou ele fez que é, ou ele falou assim, cala a boca. Se tivesse um filme, seria o damo. Fazer eu passar vergonha? Mas não, mas ele é muito mimado, muito meu amor. Ele tem medo de pular. Você está gostando dos bolinhos? Você está gostando dos bolinhos? Ele vai relaxando, vai relaxando. Ele quase caiu, Elvin. Faz isso. E ele não gosta de peixe, viu? Você vai beijando, ele vai ficando assim, ó. Quer ver? Ele vai colher. Dá só peixe. Mas carinho, ó. Ó, carinho, ele até cai. Então é isso, pessoal. Sempre que possível, adote um animal. Não compre. Não compre. Adote. E quando adotar ou se comprar, acabar comprando, alguém comprar, tudo mais. Gente, cuida bem, né? Não é porque a gente pegou o cachorro ou teve algum problema dentro de casa que já vai colocar o cachorro pra fora. Não, é pra cuidar mesmo. Cachorro não é o brinquedo que a gente dá pra guardar depois. Não, ele tem um cuidado pro resto da vida. Eles sentem o que a gente tá sentindo. E é o amor, eu acho, talvez o amor mais puro que a gente pode ter. Porque o cachorro gosta da gente, independente se a gente tem dinheiro, se a gente é bonito, se do jeito que a gente tá, o que a gente fez. Ele sempre, quando a gente vai tá junto, vai tá abandando o rabinho e vai tá querendo a nossa companhia. Pelo que a gente é, não pelo que a gente tem. E isso é o que tem de mais maravilhoso nesse mundo. Te amo muito, viu, Elvis? É isso aí, pessoal. Beijão. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.